O que fazer quando você se deparar com quatro autores para fazer a ficha catalográfica? Não sabe? Então fica comigo, que depois da vinheta eu te explico. Fala galerinha, tudo bom com vocês? Se você não me conhece, sou a professora Gui e você está no canal Bíblio Responde. Hoje nós iremos estar dando continuidade ao nosso assunto confecção de ficha catalográfica de acordo com a CR2 quando tivermos quatro autores. Então, se essa é a tua primeira vez, eu mando você dar uma paradinha, vai até a sugestão que está aparecendo aqui em cima e depois retorna para cá. Que aí você vai conseguir compreender tudo. Agora, você que já está só à espera desse conteúdo, vamos nessa que a gente tem pressa. Não é isso, gente? Nós já vimos que a ficha catalográfica, ela pode se dar pela entrada principal ou pelo título. Até agora, nós estamos só pela entrada principal. Lembra? Nós temos a entrada principal e a partir dela, nós vamos ter a nossa área 1, abaixo do terceiro espaço. Só que, a partir de agora, a nossa ficha, ela vai mudar a sua estrutura. Agora, somente a parte do primeiro parágrafo. Por quê? Porque, de acordo com o nosso ACR2, a partir do momento que você tiver quatro autores, você não tem que pensar, meu amor. Automaticamente, a nossa entrada, ela vai se dar pelo título. Então, toda vez que eu tiver uma obra, uma monografia, que eu já lhe falei o nome correto, deste negocinho, que você chama de livro, para nós da Biblioteconomia, é monografia. E aquele treco, Guilherme, que eu chamo de monografia, que é o final do meu curso, eu tenho que fazer e defender. Aquele treco se chama Trabalho de Conclusão de Curso, ou simplesmente, TCC. Ok? Então, vamos lá. Vamos, hipoteticamente, pegar essa nossa obra. Mais uma vez, eu lembro para você, nunca se faz o processo técnico a partir da capa. Nunca se faz. Em nível didático, que eu estou trazendo para cá, para a gente poder, que visualmente é mais bonitinha. Mas, nós sabemos que o processo técnico, obrigatoriamente, ocorre pela folha de rosto e pelo verso da folha de rosto. É lá que nós vamos ter todas as informações para fazer a nossa descrição física da nossa obra. Ok? Em nível didático, eu trago a nossa capa, que não está muito legal os nossos termos. Então, para facilitar a nossa visualização, eu coloquei com uma letra mais visível. Então, essa obra, ela foi feita por quatro pessoas. O Aquino, o Jaques, a Denise e o Oscar. Então, nós temos quatro autores. E essa obra, a Olhômetro, tu vai dizer para mim, fala assim, Guilhermino, eu tenho um título e subtítulo. Aí, eu te falo, lembras das nossas aulas anteriores? Que eu dizia que eu não posso também confiar na grafia. Às vezes, o cara faz uma grafia que, ao Olhômetro, parece que isso é título e isso é subtítulo. Mas, na hora que tu vai ler, a sequência é única. Isso significa que, mesmo com grafia diferente, eu só tenho um único título. Então, como é que eu faço para saber se eu tenho um único título ou se, de fato, eu tenho título e subtítulo? Você vai ler. Se houver quebra ou não fazer sentido a tua leitura de forma corrida, significa que eu tenho os dois elementos. Então, vamos ler para verificar se eu tenho título e subtítulo ou somente título. História das sociedades e das sociedades modernas e as sociedades atuais. Que diacho que tu fez, Guilhermina? Eu li de forma corrida. História das sociedades e das sociedades modernas e as sociedades atuais. Entendeste ou ficou alguma coisa errada no meio do caminho? O teu som ficou alguma coisa feia, né? Ficou alguma coisa errada, né? Então, significa, bebê, que eu tenho, sim, título e subtítulo. Então, quem é o título? História das sociedades. Quem é o subtítulo das sociedades modernas às sociedades atuais? Até aqui, tudo beleza? Podemos continuar? Então, peguei a minha obrinha, fui para a minha folha de rosto e lá eu fui pegando as informações que eu preciso. Aqui, eu já te trago as informações, uma vez que a gente não está com o livro propriamente dito na minha mão. Não é, meus amores? Então, nós temos o ISBN, já apresentado para você. O tamanho dessa obra, que ela tem 23 centímetros e não centímetro, ok? Ela tem 643 páginas. Em relação à nossa editora, nossa imprenta, então, ó, é no Rio de Janeiro, ela foi feita no ano de 2002, pela editora Record. Essa obra, apesar de ser em 2002, ela é a 41ª edição. Então, já durante 41 vezes, os nossos autores, eles foram implementando. O que é edição, o que é reimpressão ou impressão? A edição é quando a gente ou inclui ou exclui algum conteúdo dentro da nossa obra, tá? A reimpressão, não. Acabou o meu estoque na minha biblioteca, acabou o estoque na minha livraria, acabou o estoque no mundo inteiro. E a procura continua. Então, o que é que a editora Record faz? Vamos imprimir de novo. Então, isso é reimpressão, tá? E edição é quando muda conteúdo. Pequena coisa ou muita coisa, não interessa. Mudou o conteúdo, é uma outra obra, tá? Ok? Então, eles já mexeram durante 41 vezes, essa obra aí, atualizando o conteúdo. E tem ilustração, só que eu não sei se a ilustração é colorida ou se a ilustração é preta e branca. Então, eu vou ficar só dizendo que é ilustrado. Ok? Então, agora, o que que nós vamos fazer juntos? A nossa ficha, que justamente, ela vai ser diferenciada, por conta que nós temos a nossa entrada com quatro autores. Então, eu não posso entrar pela entrada principal. Eu vou ter que entrar pelo nosso título. Então, o que que nós temos aqui que levar em consideração? São duas coisinhas que eu trouxe como exemplo dessa nossa obra. O primeiro é que você já sabe que ela vai ser diferente a sua estrutura, porque vai entrar pelo título. Haja vista que eu tenho quatro autores. A segunda coisa que nós vamos ter que reparar é a gente lembrar das nossas regras, dos nossos cabeçalhos, da nossa entrada principal. Regra 1, entrar pelo nome verdadeiro do autor. Regra 2, entrar pela forma conhecida. Regra 2, quando o nosso autor, ele pode estar o nome inteiro ou pode ser o nome que ele quer. Um nome literário, um pseudônimo, que é o que a gente chama de forma mais conhecida. E aí, o que que ele fala? Se você usa o nome verdadeiro, aqui eles só estão com o prenome. Aquino, Jax, Denise, Oscar. Só o prenome. Então, você tem duas formas de entrar aqui na nossa ficha. Se tu fores entrar pelo nome verdadeiro, eu vou ter que procurar qual é o nome verdadeiro do Aquino. O verdadeiro, o nome completo, desculpa, do Aquino. O nome completo do Jax, o nome completo da Denise e o nome completo do Oscar. E, se você faz a opção de usar a regra 1, que é o nome verdadeiro, que é o nome completo, eu tenho que sempre puxar a nossa remissiva. Por quê? Porque na nossa obra, eles não estão com o nome completo. Eles estão só com o prenome. Mas, se eu quiser a regra 2, entrar da forma mais conhecida, que é o prenome, eu também não posso me esquecer de entrar com uma ficha remissiva ou ficha de referência por nome completo. Quem decide isso, Guilhermina? A política da tua biblioteca. Se a tua biblioteca fala no teu catálogo decisório, toda vez que o autor entrar pela forma mais conhecida, entrar pelo nome verdadeiro com remissiva para a forma mais conhecida. Geralmente, ele só fala o termo remissiva. E a gente só vai relembrar a diferença deles. Tá? Ou, o teu catálogo decisório vai dizer toda vez que o autor entrar pela forma mais conhecida, entrar pela forma conhecida, e puxar a remissiva por seu nome completo. O nome verdadeiro. Tá? Eu trouxe pra gente, que eu sempre uso, eu respeito a forma como o autor ou a autora quer se apresentar. Então, eles quiseram se apresentar só pelo prenome, por alguma razão. Então, eu, Guilhermina, eu, ao respeitar, eu vou usar a regra 2. A forma mais conhecida. Tendo consciência que a partir do momento que eu fiz essa opção, eu tenho que gerar uma ficha de remissiva ou uma ficha de referência em relação ao seu nome completo. Então, até aqui, tudo tranquilo? Podemos nessa? Então, vamos fazer a nossa ficha matriz. Como nós temos 4 autores, tu já sabes que automaticamente não vai ter entrada principal. Então, eu vou entrar direto pelo meu título. E nós já vimos que nós temos título e subtítulo. Então, o nosso título vai ser o quê? A minha história das sociedades. Então, automaticamente, eu já coloco história das sociedades, dou o espaço, coloco a pontuação que equivale que vai ter subtítulo, que é justamente os dois pontos, como nós colocamos aqui. Então, título, espaço, dois pontos, espaço e o subtítulo, que vai ser das sociedades modernas às sociedades atuais. Só que, quando eu fiz a minha ficha, percebam, meus amores, acabou aqui, não tenho mais para onde ir. Então, eu tenho que ir para a segunda linha. Quando a gente fazia a entrada principal, quando eu retornava, eu retornava para cá, lembra que era lá para a letra E da minha entrada principal, ou seja, para o primeiro espaço do nome, do sobrenome do meu autor, eu não ia para lá? Ia. Só que, se eu voltar para cá, passar do H, eu vou fazer a pergunta besta. Alguém me segura ou eu vou cair no meu espaço? No meu buraco do meu espaço? Eu vou cair. Não vou cair? Não tem ninguém para me segurar. Então, significa que, toda vez que a tua entrada é pelo título, quando você retorna, você tem que retornar para cá, para baixo do terceiro espaço. Por quê? Porque, senão, eu vou cair no abismo. Não tem ninguém para me segurar. Então, o meu primeiro parágrafo, como ele é compacto, primeiro parágrafo, todo ele vai ter que ficar abaixo do terceiro espaço da palavra do meu título. Porque é ele que me segura. A partir da descrição física, que é o nosso segundo parágrafo, aí não tem problema. Quando eu retornar, a letra H, ela consegue me segurar. Mas, enquanto não tiver ninguém para me segurar, eu tenho que ficar abaixo do terceiro espaço. Então, por isso que a continuação do nosso título, ele vai ficar abaixo da minha letra S. O quê, meus amores? Percebam aqui, ó. Tá? Então, essa é a primeira diferença que a gente tem quando entrar pelo título. Tá? Então, você faz normal o teu título. Ok? Aí, quando ele volta, não dê mais o espaço. Quando voltar, ele volta para baixo do terceiro espaço da minha frase inicial, que é o do meu título. Tá? Então, das sociedades modernas às sociedades atuais. Ok? Tá? Para não ficar feio, deixa eu só dar a nossa borracha. Nossa borrachinha. Para eu tirar essa parte aqui. Isso. E vamos voltar às nossas canetinhas. Ok? Tá? Então, fizemos o meu título e o meu subtítulo. Tem mais algum título? Eu ainda não ensinei nada. Então, eu só estou trabalhando com o título principal, né? Então, completei o meu título, completei o meu subtítulo. A área 1, de acordo com a CR2, é constituído por duas coisas. Título e responsabilidade. Então, eu já fiz o meu título. Falta a responsabilidade. Pergunta besta. Qual é o símbolo que identifica responsabilidade? É a minha barra inclinada. Eu já até respondi de forma inconsciente para ti. Não é? Então, eu vou colocar barra inclinada. Ele é colado ou ele é separado? Ele é separado. Por quê? Eu só tenho três pontuações que são coladas. O ponto, a vírgula e o hífen. Quando a gente tem data de nascimento e falecimento. O resto, sempre, espaço, pontuação, espaço. Então, como eu vou para a responsabilidade, espaço, barra, espaço. E aí, quem é a minha responsabilidade? são os meus autores. Aquino, Jaques, Denise e Oscar. Só que, infelizmente, o ACR2, ele fala o quê? Quando nós tivermos quatro autores, automaticamente, na responsabilidade, vai aparecer apenas o primeiro que aparece na nossa folha de rosto. Seguido da expressão et al, que é a expressão latina e outros. E, automaticamente, os outros não vão aparecer em nenhuma parte da minha ficha. É por isso que nós vamos ter o RDA quando a gente for estudar. Ok? Porque, de fato, é injusto, né? Você só colocar o primeiro autor e os outros que estão, que também têm o mesmo grau de importância, não aparecer na ficha, não aparecer em nenhum lugar, né? Mas, de acordo com a CR2, a minha responsabilidade é apenas o primeiro autor que aparece, seguido da expressão etial. E, antes da expressão etial, eu tenho que colocar reticências. E, como a expressão etial não tem na folha de rosto, sou eu que estou colocando essa informação, eu sou obrigada a colocar entre cochetes, porque, de acordo com a nossa regra, tudo que for informação adicional que não está na obra, eu tenho que colocar entre cochetes. Então, por isso que eu coloquei Aquino reticências abre cochetes et al. Ok? Terminei todos os autores? Terminei. Tem mais alguma pessoa junto com eles? Não. Só tem de pessoa mesmo o Aquino, o Jacques, a Denise e o Oscar. Então, responsabilidade morreu. Área 1 acabou. Se acabou, a gente já vai colocar o que? Ponto, espaço, travessão, espaço. para a gente ir para a área 2. Que a área 2, de acordo com o nosso ACR 2, é a nossa edição. Nessa obra, eu tenho edição? Nós vimos que sim. Ela está na 41ª edição. E eu coloco do jeitinho que está. se fosse 41, o A, edição, revista, eu tinha que botar 41.ed.rev. porque é revista. Se for revista e ampliada, 41.ed.rev.ampli. Eu sempre tenho que colocar do jeito que aparece o termo da minha edição. Nesse caso, só tem escrito lá 41 A, edição. Então, automaticamente, eu vou colocar o que? 41.ed. Sempre abreviando as palavras. Não é? O nosso ACR 2 manda abreviar. Então, até aqui, tudo ok? Área 2, completei. 41.ed. Aí, a gente tem numa área pra outra a mesma regra. Espaço, ponto, espaço, travessão, espaço. Então, nós já temos aqui, de acordo com o nosso, nossa regra, ponto, olha aqui, espaço, tá vendo? travessão. Então, eu não errei. Guilhermina, tu não fizeste o espaço. Não, tá aqui, ó. Espaço, ponto, espaço, travessão, espaço. Guilhermina, por que tu já colocou Rio de Janeiro? Rio de Janeiro não é a área 4? Tu saiu da 2 pra 4? E a área 3 não aparece? Isso, como é uma monografia, isso significa que nós não temos a área 3. Porque a área 3 equivale a elementos especiais. Então, alguns suportes, como o mapa, precisa da área 3. Que é quando a gente coloca a escala. Mas, como isso aqui é uma monografia, então significa que eu não tenho a área 3. Então, eu já vou direto pra minha área 4. Que é a minha empreenda. Que é constituída por 3 elementos. Que eu já dei até a cola do primeiro. Então, é o local, a editora e o ano de publicação. Então, nós temos só pra gente reforçar. Fiz o espaço aqui, beleza? Está aqui. Olha só, quando eu voltei, eu continuo abaixo do terceiro espaço. Por quê? O meu primeiro parágrafo não tem onde segurar. Então, eu não posso ir lá pra letra H ainda, porque eu estou no meu primeiro parágrafo. Ok? Tá? Então, quando eu retorno, continuo seguindo o meu terceiro espaço. já fiz ponto, espaço, travessão, espaço, já fiz a cidade onde fica a minha editora, Rio de Janeiro. O que separa a cidade da editora sempre são dois pontos. Como são dois pontos, não é colado. então, local, espaço, dois pontos, espaço, nome da editora. Então, Rio de Janeiro, espaço, dois pontos, espaço, o nome da editora. Record. O que separa o nome da editora do ano de publicação é vírgula, como eu já coloquei. Vírgula, ponto, e hífen, não tem espaço. Então, por isso que a vírgula colou na Record. Tanto é que, quando apareceu o nome da editora Record, a vírgula já estava colada nela, porque é vírgula. E o ano de publicação? 2002, ponto, final. Acabou o primeiro parágrafo. Até aqui, tudo certinho, meu amor? Qualquer coisa, coloca nos comentários, que eu vou reforçando. Tá? Aí, a partir da descrição física, as duas fichas, entrada por entrada principal e entrada pelo título, passam a ser iguais. Por quê? Porque, quando não dê mais, eu tenho a letra A que me segura. Então, se porventura, a partir do meu segundo parágrafo, eu volto pra cá, eu tenho a letra GAL que pode me segurar. Tá? Então, por isso que a partir do segundo parágrafo, ambas as fichas se igualam, em relação ao espaço, quem segura quem, toda a minha harmonia. Tá? descrição física, ela sempre é iniciada pelo total de página ou total de folha. Nós temos o total de página. inicia sempre segundo parágrafo, segundo parágrafo, todo parágrafo, como na minha redação, eu faço os dois dedinhos, dou o pinguinho e começo a escrever. Então, a mesma coisa. O meu segundo parágrafo, tá ali os meus dois dedinhos, 643 páginas. O que separa a minha página das informações adicionais, que é se é colorido, se é preto e branco, se o formato do livro é um triângulo, se o livro, ele é feito de pano, se ele é feito de plástico, todas essas informações adicionais, a gente chama informação adicional. E o símbolo que corresponde quando a informação é adicional são dois pontos. E eu digo que ele é ilustrado. Dois pontos, junto ou separado? Separado. Então, eu tenho 643 ponto, página, ponto, espaço, dois pontos, espaço, é ilustrado. il, ponto. Cachorro do meu vizinho. Vamos esperar ele parar. Acho que parou. Então, eu tenho il, ponto. Não tenho mais outra informação. Então, informação adicional acabou. Agora, eu vou para o outro elemento que faz parte da descrição física, que é o tamanho da nossa obra. Como isso é uma monografia, é só a minha altura. O símbolo que representa a altura, ponto e vírgula. Junto ou separado? Separado. Então, ponto e il, ponto, espaço, ponto e vírgula, espaço, 23 centímetros. Se tivesse série, ia colocar. Se tivesse elemento adicional, ia colocar. Como eu não tenho, então, meu segundo parágrafo acabou. Percebam que entre o parágrafo 1 e o parágrafo 2 nós não pulamos linha. Agora, da descrição física para as notas e notas para a pista, eu tenho que pular uma linha. Notas, monografia, único elemento obrigatório e SBN. Se a obra for muito antiga, não vai ter SBN. Então, eu não tenho notas. Essa minha obra, eu tenho SBN. Então, eu tenho notas, que é o elemento obrigatório. E eu coloco o meu elemento obrigatório. E SBN e coloco do jeitinho que ele aparece na nossa obra. Notas para a pista, eu também pulo uma linha. E nós já vimos toda vez que nós estivermos nas aulas de catalogação, eu sempre vou no número arábico, colocar o termo assunto, porque não é ossada da catalogação. Quando a gente for para a aula de classificação, colocar a mão na massa, aí eu retomo essas aulas e aí eu faço a ficha completa para você. Tá? Então, um assunto sempre. Agora, o que me interessa sempre é o algarismo romano. Algarismo romano que é da ossada da catalogação. E qual é a sequência dos algarismos romanos? Responsabilidade, título e série. Responsabilidade, o meu olho vai lá para a responsabilidade. título, o meu olho vai lá para a área 1, lá do título também. Série, eu vou lá para a nossa descrição física, que é quando termina a descrição física com a minha série. E aí eu vou vendo se tem ou não e vou preenchendo a minha ficha. Responsabilidade, então o nosso olho vai para onde, meus amores? Para cá. Olha aqui, é o símbolo da responsabilidade. Aí eu faço a perguntinha besta. Eu tenho alguém? Tenho, está aqui, Aquino. Segunda perguntinha besta. Eu já entrei pelo Aquino? Aí teu olho vinha para cá, lembra? Para a entrada principal? Só que eu não tenho a entrada principal. Então significa que eu já entrei pelo Aquino? Não, eu não entrei pelo Aquino. Então eu sou obrigada na minha responsabilidade colocar uma entrada secundária para o meu Aquino. Agora, sempre levando a solicitação do Tô Aqui ou da Tô Aqui. Nós sempre vamos, quando for pessoa física, colocar a nossa data de nascimento. Então, aqui ó, eu só coloquei Aquino, porque aqui é responsabilidade. Agora, aqui embaixo, que é cabeçalho, se fosse nome completo, sobrenome, vírgula, prenome. Como ele entrou pelo prenome, vai ser só o prenome, mas com a data de nascimento e, no caso, falecimento. Então, o que eu vou colocar? Um, em romano, Aquino, vírgula, nasceu em 1930 e faleceu em 2013. Percebam que vírgula é colado, hífen é colado e ponto é colado. os outros não, tá? Sempre com espaço, a pontuação, o espaço. Responsabilidade, aí eu venho, Aquino, tem mais alguém com Aquino? Não. Então, você automaticamente, tico Aquino. Eu já fiz a minha entrada pelo Aquino. Responsabilidade, título e série. Título, aí o meu olho vem pra cá. Eu já iniciei pelo título? Sim. Preciso botar o título de novo aqui embaixo? Não. Então, eu tico o título. Não preciso repetir o título, porque ele já iniciou por ele. Responsabilidade, morreu. Título, morreu. Série, aí o meu olho vem pra cá, pra descrição física. Eu tenho série? Não. Eu não tenho série. Então, significa que a minha ficha matriz foi concluída. Só que, lembras, que eu fiz a opção da regra 2. Eu coloquei Aquino. Se tu colocas a regra 2, ele puxa a ficha de remissiva com a ficha de referência. Então, ficha matriz, eu coloquei essa. Vamos pra nossa ficha de remissiva. O que que é a bendita remissiva? É quando a gente tem um ver. E o que significa esse ver? Significa que eu tô direcionando uma única forma de colocar o meu cabeçalho de entrada. Eu não escolhi o Aquino? Então, significa que se por ventura, tô aqui, vai lá e digita Aquino, vírgula, Rubim, Santos, Leão, D. Eu vou dizer que essa forma não vai ser achado nunca a obra desse autor. Por quê? Porque eu estabeleci que na minha biblioteca, ó, minha biblioteca, nós colocamos Aquino somente a forma mais conhecida. aí, o que que vai acontecer? Tô aqui, vai pegar então somente por Aquino e não Aquino Rubim. Ok? Então, isso é remissiva. Eu estabeleço uma única forma de entrada no acervo da biblioteca que eu estou trabalhando. Mas, se na minha biblioteca nós pensarmos de forma utilizando a empatia, me colocando no lugar do autor, eu vou optar pela ficha de referência, ou seja, eu vou optar pelo ver também. Significa que quando estou aqui chegar na minha biblioteca, se colocar só Aquino acha, se colocar Aquino, o Rubem acha do mesmo jeito. Então, eu vou dizer que ele pode ou ela achar tanto somente pelo prenome quanto achar pelo nome completo ou o nome verdadeiro. Isso é para pseudônimo, isso é para apelido, é o mesmo processo. Ok? E com isso, meus amores, nós chegamos ao final da nossa aulinha. Se gostou, não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho e nos siga nas redes sociais. Eu espero que você fique bem, você fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.